Então a primeira coisa é passar ali na Shimano, pese instalar um dispositivo novo, lançamento linha 2022-2023 Botãozinho maluco, anti-lampa Apertou, a bike acaba a prova limpinha Tá muito alto não? É? Tá muito alto não? Não, pode falar Fala galera! A cinco então, meia hora aqui ó Só usar, só usar, só usar Olha só, olha só É só você chegar, é facinho, facinho Chega, vai tirando com a colher Puta que pariu, jogaram barro em nós aí Tá chovendo barro Aí ó, funciona que é uma maravilha Quem quiser alugar, ó Cinquentão, meia hora Que doido meu! Ui que delícia, adoro! Tá chovendo barro Tá chovendo barro Tá chovendo barro Tá chovendo barro